Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, vou só checar se nós colocamos ao vivo lá no YouTube, porque como a gente voltou a usar o zoom, bom, vou colocar, deve ser, ah, não vou conseguir, agora que eu vi, então vamos lá pessoal, deixa eu admitir quem está entrando aqui, então pessoal, bom dia, estamos aqui mais uma sexta, mas hoje a gente vai tratar de um tema, que eu vejo muita gente falando, que é falar sobre o sistema B, sobre as empresas B, então como eu comecei falando, a gente fez uma pesquisa lá na Light, tem um tempo atrás, para a gente saber do que se tratava, o que era, então, ou seja, mas só que diferentemente dos outros temas que eu já trouxe, mas eu nunca participei do processo para ser uma empresa B, tá, então, ah, Camila, mais uma vez eu agradeço pelo material que eu vou apresentar hoje, que foi uma pesquisa que ela fez, levantou os dados, informações, então nós discutimos, né, para a gente, ou seja, é mais um framework, é mais uma iniciativa, então vamos saber do que se trata, tá, e a Natália também, que é do Finanças e Prática, também ajudou, também mandou algumas informações, então, mas eu quero agradecer, tá, então eu vou compartilhar, né, mas essa informação, e aí a gente vai debatendo, eu não sei, mas se alguém aqui já teve experiência com o processo, acho que a Cecília, né, comentou que ela estava, que ela se inscreveu, não foi, para ser multiplicadora, né, não foi? É isso, é isso, já participou do processo. Há alguns anos que eu sou multiplicadora B, que é uma categoria de pessoas que não são necessariamente de empresas B, mas que têm interesse em multiplicar o movimento, então, e a gente pode, sei lá, a gente participa lá de alguns grupos de discussão, alguns grupos de trabalho e tal, e, então, eu tenho alguma familiaridade com o processo, embora eu nunca tenha vivido ele, assim, para ter tentado certificar a minha empresa, né, ou uma empresa que eu trabalhasse. Aí deixa eu te perguntar, então, já começando, mas antes até de projetar, porque eu lendo, tá, Cecília, também estudando, observando, eu já fui avaliada pela Fundação Nacional da Qualidade, sobre gestão, né, e na época tinha o papel, tem, né, dos examinadores da Fundação Nacional da Qualidade, ou seja, para a parte da Fundação Nacional da Qualidade, eu vi alguma similaridade, por quê? Nós, no caso, não é um questionário, mas na época era um relatório que nós apresentávamos, ele tinha uma pontuação, dependendo dessa pontuação, né, a gente seria visitado, então tinha visita dos, mas só que dos examinadores, que eles levantavam processos, práticas, documentos, né, para ver se, de fato, aquilo era verdadeiro, né, e também passava, mas só que para um processo de elegibilidade, né, que eu vi que, para ser empresa B, você tem também, tem uma análise também de documentos e tal, então eu achei, assim, mas guardados os objetivos e as proporções, né, acho que tem alguma familiaridade com essa coisa de ser uma ONG, mas tem os examinadores que são voluntários, né, mas que são pessoas que, mas, por exemplo, eles vão me examinar, digamos, eles, mas eles têm uma quarentena, né, na companhia que eles não podem prestar consultoria para mim, mas daqui a alguns anos eles podem, né, mas aí surge, então, um novo mercado, né, que é de pessoas capacitadas com experiência para também prestar consultoria para aquela empresa que deseja ser certificada, digamos, tá, Cecília? Então eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, acho que é um processo, o objetivo é completamente diferente, mas a coisa de você ter uma pontuação mínima, você ter alguém que vai lá te avaliar, que vai verificar de fato a prática, porque isso eu acho muito bacana, sabe, Cecília? Aham, não, eu acho que a diferença que eu estou vendo do que você está me explicando é que o multiplicador não tem esse papel de avaliar a empresa e dizer se ela vai poder receber ou não, quem faz isso é o sistema B. Não, mas ele levanta as evidências, não é isso ou não? Não, 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 o multiplicador não é o sistema B. Ele só é multiplicador, entendi. Ele é multiplicador e ele pode apoiar as empresas em nome próprio, não, assim, não tem um logo, se você mandar uma mensagem para o sistema B dizendo assim, Ah, eu estou com dificuldade aqui, você pode me indicar? Ele não é, assim, ah, eu vou pegar uma pessoa no banco de dados dos multiplicadores para indicar. Eles, o multiplicador pode participar do processo e pode até cobrar para fazer isso, também não tem problema nenhum. Mas o papel de multiplicador não é um papel, não é uma acreditação de consultor B. Ele é só uma pessoa que faz parte do ecossistema por ter passado por alguma... Vai disseminar conhecimento, ajudar isso. Exatamente, exatamente. Ah, agora... Oi? Oi? Oi, alguém quer falar? É uma espécie de embaixador. Se é um embaixador, Cecília. É. É isso. Ah, então... Então, legal. Acho que esse esclarecimento para mim foi ótimo. Por exemplo, eu estava achando que era o multiplicador que fazia esse papel de verificar. Não é. Ok. Então, pessoal, eu estava aqui admitindo quem estava entrando, que era para não perder ninguém. Então, eu vou projetar, tá? Então, Cecília, acho que com a tua experiência, tá? Você pode interromper quando você quiser, tá? Não tem problema nenhum. Acho que a gente está para um bate-papo. Tá aí, na verdade, esse conteúdo é tudo que está disponível no site. Certo? Deixa eu colocar aqui. Opa! Deixa eu só voltar. Já vou... Deixa eu ir para o... Para o começo. Gente, eu acho que quando entrar alguém que vai aparecer aqui para mim, né? Para eu admitir. Acho que vai pipocar. Oremos. Para não deixar ninguém que a gente for. Então, gente, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, né, Cris? Então, a gente vai falar hoje sobre o sistema B, sobre o que é o sistema B, o que é o movimento global. Mas o que são as empresas B, qual que é o benefício de ser uma empresa B e o que é necessário para se certificar como uma empresa B, né? Como é feita a avaliação de impacto B, tá? Então, aqui... Vocês estão vendo, gente, a tela? Estão, né? É porque aparece uma tarja para mim. Então, quais são os conceitos, mas são dos quais a gente parte hoje, né? Que eu percebi. A gente tem um novo modelo de capitalismo em curso, né? Mas lá no material do sistema B, eles falam muito sobre isso, né? Você incorporar ao teu negócio, às tuas atividades, você ter uma visão de mundo onde você, acho que de novo, falando com o antigo conceito de desenvolvimento sustentável, né? Você... Mas hoje, assim, mas hoje você não só, você faz a tua atividade sem impactar, né? Mas com as gerações futuras, mas você hoje, você já tem que refletir a necessidade dos teus stakeholders no teu ambiente de negócio, né? Mas eu entendo que isso aqui é o novo capitalismo, né? Que tem se falado muito, que é o capitalismo dos stakeholders, né? Então, acho que é um conceito forte agora e que eu fico feliz de a gente estar vivenciando isso. Acho que, como economista, né? Que a gente estuda muitas mudanças ao longo dos anos. Então, eu acho que isso é bem relevante. Fico feliz de a gente estar fazendo parte desse momento, ter sido agora, tá? E aí, o movimento B em si, né? Ele quer usar o poder dos negócios, ou seja, ele quer mobilizar as empresas, né? Ou seja, que tem os recursos, né? Que geram valor, né? Para atuar nos principais desafios da nossa sociedade, né? Trazendo uma economia mais inclusiva, né? De novo, é você preocupado com os seus impactos, com o que você gera. E, de novo, fala acho que muito com aquele conceito, né? Que a gente conversou lá atrás sobre o relato integrado, né? Que pede muito para que as empresas reportem os seus impactos, a sua geração de valor, a sua destruição de valor, né? Então, ou seja, uma empresa que ela sabe os seus impactos, né? Do seu negócio, ela pode atuar, né? Não só, mas eu vejo esse movimento B, ou seja, alguém que vai usar o seu negócio para reduzir impactos e, de repente, indo além, né? Do que está relacionado ao seu negócio de fato, tá? É um movimento mais amplo, né? Mas é a pegada que eu vejo de diferença daquilo que a gente já falou, tá? Mas, Cecília, acho até se você puder confirmar esse meu entendimento, né? É porque a gente sempre fala sobre geração de valor, sobre medir os seus impactos, mas tudo sempre relacionado ao negócio da companhia, tá? Então, eu não sei se o movimento B, porque eu vejo que ele quer algo além, né? Sou eu preocupada com o mundo fora do meu quadrado, entendeu? É, eu acho que é um pouquinho além do que você... Quer dizer, é muito além de você não gerar impacto negativo e também não ficar neutro. É você buscar ajudar a solucionar problemas e muito assim, olhar para a comunidade, olhar para o entorno, para os stakeholders. Existe um grupo também das Mulheres B, né? E lá nesse grupo a gente fala muito da economia do cuidado. A care economy. Então, o que é essa coisa de você realmente estar cuidando do mundo como um todo, não só se preocupando em não estragar nada, né? Que não dá mais só para fazer isso. Isso, isso. Eu vejo isso também, acho que é uma pegada diferente, né? Acho que é o que se reflete também, né? Porque eu estava olhando os modelos, né? Das perguntas, ele mais traz uma pegada diferente. A gente vai chegar lá. Então, mais uma... Posso fazer uma pergunta? Claro, Valdir. Então, nessa questão do ir bem mais além, né? Que é uma preocupação muito grande minha, né? Existe também uma preocupação, por exemplo, O mundo, a forma de trabalhar, a necessidade do trabalho está mudando, tá? Pessoas, logicamente, irão perder seus empregos hoje existentes lá no futuro. Nesse tipo de empresa B, ela estaria preocupada com isso também, de formar novos tipos de profissionais? Por exemplo, eu tenho o bancário. Ele vai deixar de ser bancário porque está sendo subindo pela máquina. Mas eu estou preocupado em ver um outro tipo de serviço, dar uma outra formação para esse cara? Eu acho que, Cecília, de novo, você vai ter meio que compartilhar o lugar. Mas eu acho que a empresa B, eu acho que depende, assim. Porque é uma empresa que ela... Por exemplo, a Light pode ser uma empresa B, tá? Então, depende. Se eu Light, se eu tenho no meu escopo... Se eu vou ter como ter um projeto, mas, de repente, eu posso patrocinar um projeto que se preocupe com essas questões ou uma formação, tá? Mas não vai ser o meu core, entendeu? Mas eu posso patrocinar, estar preocupada com essas grandes causas, né? E aí eu ter um patrocínio, fazer um patrocínio. Mas eu não vou ser o... Mas ser uma empresa B não quer dizer que o core dela, o negócio dela seja esse. Certo, Cecília? É isso, né? É, eu... Assim, eu entendo... É isso mesmo. Assim, a empresa, ela está preocupada... A Rejane, certamente, vai passar pela parte do questionário. A empresa está preocupada com as pessoas, né? Existe uma parte do questionário sobre pessoas. E, obviamente, que isso inclui os funcionários, né? E aí, é uma empresa que vai olhar para os funcionários com uma preocupação maior. Se ela tem, no plano dela, de médio e longo prazo, que ela vai ter que fazer um movimento de demissão, de que aqueles colaboradores vão ser desligados da empresa porque não vai ser mais relevante, etc. É uma empresa que, naturalmente, vai se preocupar em fazer alguma coisa sobre isso e não avisar uma semana antes. Olha, gente, amanhã ou semana que vem, obrigado, né? Então, eu conheço casos de empresas, mas não sei se são B, que é assim, ah, vamos fechar uma fábrica, vamos diminuir alguma linha de produção. E fizeram trabalhos com a comunidade local de capacitação. Eu já li sobre isso. Eu acho que muito também, Cecília, acho que na perna não só das pessoas, só que da comunidade também, né? Isso, exatamente. É, porque eu estou preocupada com a minha comunidade, do entorno, né? A Natura, que é uma empresa B, ela fala muito sobre isso, que ela, hoje em dia, atua muito na Amazônia. E ela tem comunidades inteiras trabalhando por conta do que ela... das culturas lá, das sementes, dos frutos que ela usa, etc. Ela não pode, um dia, falar assim, ah, acabou esse produto, não faço mais nada. Tchau. Obrigado, gente, valeu. Agora vocês arranjam outra pessoa para comprar de vocês. Entendeu? Ela tem essa preocupação. O que ela faz sobre isso, eu não sei, eu não conheço tão bem, mas... Entendi. Certo, Waldir? Vamos seguir aqui? Certíssimo. Obrigado, gente. Tá. Então, gente, trazendo aqui... Já fui eu tentando passar o negócio. Foi. Então, aqui, só para ter uma linha do tempo, que o movimento B surgiu lá em 2006, no BLAB, que é uma organização dos Estados Unidos, certo? Então, nasceu sem fins lucrativos. Aí temos o Sistema B, porque é uma perna que traz o conceito para a América Latina. Aí, 2013, no Brasil, o movimento C se expandindo e hoje a gente tem mais de 3.200 empresas B em 70 países e mais de 160 no Brasil. Mas aqui fica mais claro que o Sistema B é Brasil, mas é uma organização parceira desse BLAB, que é responsável pelo engajamento e pela promoção local do movimento B. Aí, de novo, que o movimento B é o movimento que traz toda essa preocupação que nós já falamos, que são empresas que não se preocupam somente com o êxito financeiro, mas também com o bestar da sociedade. É um movimento global, é uma comunidade global que tem várias iniciativas. Então, aqui a gente tem o link, tem um videozinho. Então, quem se interessar mais é só entrar nesse link que tem todas as informações até que a gente vai ver hoje aqui. Então, o que é uma empresa B? que acho que no fundo é o que a gente quer saber. É uma empresa que ela é avaliada quanto ao seu impacto. Aí, de novo, sempre os mesmos quesitos, governança, pessoas, clientes, meio ambiente, comunidade. Então, é uma empresa que vai ser avaliada quanto a esses aspectos. São perguntas de múltipla escolha, digamos assim. Então, tem um questionário e você, a partir desse questionário, é que você vai iniciar a tua avaliação para ser uma empresa certificada como empresa B ou não. A gente vai entrar em maiores detalhes. E assim, eu, que é o você, para ser uma empresa B, mas só que não basta você preencher um questionário e ter uma boa pontuação, evidenciar e pronto. Não. Você vai além. Você tem que ter propósito. De novo, a gente falando sobre propósito. Temos aqui um ponto, acho que a Camila, acho que a gente... Porque ele traz um ponto muito relevante. porque você tem que incluir no estatuto social da companhia, mas esse teu compromisso. Mas só que relacionado a ser uma empresa B, com a tua preocupação com a comunidade, com a sociedade. Então, ou seja, e para você mudar um estatuto, você tem que convocar a assembleia. Assim, é uma coisa, por exemplo, que para uma companhia é um processo muito relevante, super importante, mobiliza toda a administração. Então, ou seja, mas essa mudança de estatuto, eu diria, sim, que é o ponto crucial que demonstra um comprometimento total. porque não é algo que você põe no papel e pronto, entendeu? Não é uma política que você escreve, você aprova lá na diretoria e que você coloca no seu site. Não é isso, é muito mais do que isso. Porque envolve os acionistas, envolve votação. Então, é um processo robusto, pesado. Então, você é certificado, então, você se compromete a manter aquele padrão, só que porque essa certificação, ela é, mas assim como uma ISO, você tem que revalidar essa certificação de tantos e tantos anos. e você também assina uma declaração formal, que é essa declaração de interdependência. Aí, voltando lá, naquele caso da Fundação Nacional da Qualidade, a gente também assinava lá uma declaração. Então, aqui, quais são os benefícios de você ser uma empresa? Então, eu trago, acho que, mas aqui a gente fala sobre estar associado a um global. Você, ao ser certificado, como qualquer certificação que você quer manter, está associado a uma melhoria contínua. Você traz transparência, você denota que você é uma empresa que é mais resiliente, como a gente falou lá no começo, que é uma das características. e fala aqui em você atrair talentos, que são pessoas que estão engajadas e que querem trabalhar em uma empresa B. Aí, aqui, eu faço uma consideração que, certamente, nesse movimento todo, que foi 2020, que a gente teve essa enxurrada ESG, que trouxe consigo as empresas, eu vejo desesperadas para serem empresas sustentáveis. Acho que, sim, eu tenho muitas empresas que são por propósito, mas também tenho muitas empresas que estão nesse movimento, que estão nessa busca, porque vislumbram recursos, vislumbram, mas só que terem acesso a um crédito mais barato. Então, eu acho, sim, que isso aqui, mas, ou seja, que você ter uma empresa B traz uma pegada grande também de marketing, de imagem. Então, aí, de novo, eu acho que, aí, no momento em que eles exigem você mudar o estatuto, pega no pé daquelas empresas que muitas vezes criam coisas, fazem coisas que não tomam o DNA, só que a empresa, ela quer se mostrar, mas ela quer ser, ela quer se enquadrar, então, você, quando não fala, mas só que em estatuto fica tudo mais fácil, tá? Então, é mais reforçar isso aqui, tá? Então, aqui a gente traz alguns exemplos, acho que de empresas B, eu acho que... Oi, 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 quer falar? Oi, Então, aqui, acho assim, acho um ponto, acho que a gente pode até fazer um comentário aqui, porque, de novo, eu comentei que foi um PPT que a Camila, ela preparou para a gente, acho que a Natália entrou, Natália, também agradecer, a tua ajuda também ao levantar informações, e nos exemplos que a Camila buscou na época tem a Danone, e a Danone essa semana teve aí a notícia, até a Natália também compartilhou comigo, não é, Natália? Que foi, aí teve uma, que o... Que teve um... O senhor foi demitido. O senhor foi demitido, e aí se levantou, se era um golpe, não é? Mas só que nas questões SG, porque ele era uma pessoa engajada, e se a Danone estava com problemas, de repente, financeiros, porque estava dando um foco maior para as questões SG, então foi uma bola da semana aí a Danone. Tá? Então achei super... Eu não sei se você leu o artigo que saiu lá naquele Capital Reset, que é uma... Li, então, li, li. É. Pois é, é... Assim, pelo que coloca lá, que eu não sou expert, nesse caso da Danone, é... É uma questão que vem de muito tempo, não é porque ele assinou... Sim, assim, eu tenho convicção de que não tem nada a ver. É. Mas você vê como pipoca, né? É assim, pois é. Para você ver assim, que o pessoal está, mas não está, tá? Eles estão indo na onda, mas no fundo, estão desconfiados, entendeu? Porque é como se esperassem um tropeço, sabe, Cecília? Eu achei bem... Bem... É porque o próprio conselho que demitiu o CEO foi o conselho que aprovou botar no estatuto a cláusula obrigatória, né? Sim, então, ou seja, eu acho assim, que... É, é assim, não, sim. Mas só que o conselho aprova colocar a cláusula, sim. Mas quem aprova no final são os acionistas. Mas se o conselho não tivesse permitido, mas só que nem teria ido a votação, né? Pois é, exatamente. São, 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 são certamente questões outras, né? Assim, como qualquer grande empresa, mas só que quando troca presidente, né? São N questões envolvidas, né? Mas eu acho interessante a mídia fazer essa relação, entendeu? Acho que o ACG... É porque o tema está muito em voga, né? E eu acho que todo mundo... E a grande questão é... É bom ou não é bom? Isso, parece que está todo mundo naquele que está dificilado, né? É isso tudo que estão falando? Então, porque eu botei essa história toda no meu negócio... Vai dar errado lá na frente? Minha vida vai ser um mar de rosas? Então, quando aparece uma chance de dizer, ó, está vendo? É isso, gente. É impressionante, assim, que é o que mais me chocou, assim, que é o que mais me deixou, gente, é... Ou seja, voltando ao ponto, né, Cecília? Tem quem, né... Eu acho, assim, que tem a onda passando, mas que eu acredito que veio para ficar... Eu conto com isso, mas de repente acontece alguma coisa, e tudo dá. Olha, não, gente, olha, não é, não é, entendeu? Volta, para. Porque, assim, ou seja, é triste, mas no final acho que quem manda é o dinheiro, né? Não tem jeito. Mas é a questão financeira, você vê isso fortemente. Então, gente, vamos seguir aqui por causa do nosso tempo, senão eu vou ficar divagando aqui até... Então, aqui. Então, vamos falar sobre a certificação, né? Então, aqui, começando a falar, né? Então, quais são as empresas que são aptas a serem... B? São... São... São empresas com fins lucrativos e que estejam operando, né? a mais de um ano. Porque são avaliados, né? Mas são os resultados do ano anterior. Então, se a empresa não fez ainda um ano, então ela não pode ser uma empresa B. Mas ela até pode fazer a avaliação dela, mas ela não estará apta ainda a ser certificada. Tá? Ela fica com uma denominação de B-pendente. 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 Obrigada, eu não estava lembrando o nome. Isso, B-pendente. Então, ou seja, né? Porque eu até vi, por exemplo, uma... Mas só aqui, uma startup e tal. Ela tem que ter mais de um ano. Seria aí. Um ano. Então, voltando, né? Aquela, né? Você está falando. Então, ou seja, quais são as etapas, né? Então, eu faço a minha avaliação de impacto, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas a autoavaliação, né? Mas é um questionário que ele tem 200 pontos. Se eu faço 80 pontos, eu estou apta a me certificar, né? Mas a participar do processo de certificação. Tá? Sendo que esse questionário, ele é customizado, né? Digamos, pelo setor da empresa e pelo porte, né? De novo, falamos. Aí tem a etapa que é de alteração do estatuto, aí tem a etapa de verificação, que aí passa pela elegibilidade e pela pré-verificação e depois é realizada a auditoria em si, né? Que, onde são, que são verificados documentos, processos, tudo que comprove as práticas que eu afirmei que eu possuo, tá? Então, se após essa verificação a empresa continuar com os 80 pontos, né? Então, está apta a ser uma empresa B e ela paga uma taxa, tá? Mas ela assina um termo e paga uma taxa anual que varia de 500 até 50 mil dólares, tá? Então, tem... Mas tudo isso tem um custo para a companhia. Aqui, vendo mais em detalhes, né? Para a gente ter uma ideia do cronograma, né? Que é o que eles colocam de time, né? Você faz a avaliação, né? Ou seja, você responde ao questionário, né? Que é o que você faz em um dia. Depois, faz a análise de elegibilidade, né? Digamos, duas semanas. Você entrega os seus documentos. Aí, faz a verificação. Ou seja, que aqui já leva meses, né? Tem revisão de antecedentes, né? Então, para você... Então, ou seja, você, para ser certificado, você põe aí que leva quase um ano, né? Acho que dependendo do porte dessa companhia que pode até demorar mais de um ano, tá? Aí, na... Para recertificação, digamos, você passa, mas só aqui por uma revisão, né? presencial. Você divulga publicamente o teu relatório de impacto B, né? Aí, voltamos aqui, né? Ação atual de acordo e você paga a taxa, tá? E aí, vamos ver aqui... Posso complementar? Claro que... Como eu não conheço a apresentação, eu não sei aonde que você vai falar depois. Mas, assim, só para explicar um pouquinho mais sobre o questionário, ele não é um questionário único que todo mundo preenche o mesmo. Sim. Ele funciona como uma árvore. Então, se eu disser que a minha empresa é de serviço, ele vai para o lado da empresa de serviço e começa a mostrar questões relacionadas. Se eu disser que a minha empresa tem de tanto a tantos funcionários, ou se ela é... Se tem escritório, se não tem escritório, isso tudo vai abrindo outras questões. Então, não tem como você falar assim, ah, deixa eu dar uma olhada no questionário antes. É por isso que você não encontra, né? O questionário, certamente. Mas ele é aberto, é gratuito, qualquer pessoa pode entrar lá, criar uma conta e começar a preencher. e, inclusive, a gente fala muito que o questionário é uma ótima maneira de você rever as suas práticas. Como um jantilóxico, né? Porque qualquer um pode fazer, né? Exatamente. Então, qualquer empresa pode entrar lá, começar a preencher e aí, por exemplo, vai vir lá, como é que você lida com os seus fornecedores? Vai ter uma pergunta lá. Aí vai ter as opções. Aquilo já é uma maneira de você falar assim, hum, olha só, acho que, de repente, eu podia dar uma melhorada aqui nesse ponto. Aí você vai indo em relação a todas aquelas áreas que você pensou, e você vai usando isso para melhorar seus processos, para rever suas práticas. Então, assim, mesmo que não faça sentido que a presa fale, ah, não vou ganhar nada sendo B, não estou afim de pagar, seja lá o que for, usar o questionário dessa maneira, é muito interessante. E que é o mesmo, assim, assim, mas que eu acredito que é o mesmo propósito, por exemplo, quando você responde a um questionário etos, né? Isso. Mesmo, de novo, o etos, o sistema B, o próprio WISE, só que o WISE, ele tem uma pegada um pouco diferente, mas são abordados os mesmos temas, né? Sempre, né? Eu digo assim, que para as empresas, por exemplo, eu que sou de empresa, é o grande, é a grande crise, assim, né? Porque aí surge mais um diagnóstico. Então, por exemplo, eu que sou da sustentabilidade, vou fazer um novo diagnóstico agora para ver quais são as minhas lacunas considerando o sistema B, entendeu? Então, mas, ou seja, né? Mas eu, por exemplo, eu, Rejane, mas eu nunca entrei para preencher, né? Porque, digamos, hoje, né? Mas a, mas a minha empresa não tem a estratégia de ser uma empresa B hoje, entendeu? Mas no momento, olha, vamos ser uma empresa B, então aí eu vou entrar para ver, entendeu? Porque, na verdade, senão vai ser mais um, assim, vai ser, vão ser mais lacunas que se falam quais outras, entendeu, Cecília? Por exemplo, mas eu respondo o Etos, respondo ao Easy, respondi ao Gui Exame, chegou agora um novo Gui Exame, entendeu? Então, ou seja, então acho que as empresas, elas têm que, que, né, que aí é um passo atrás, né? Dá, é da empresa, mas ela tem que resolver, né? Mas ela tem que ter estratégia, olha, eu vou participar desse processo, né? Porque eu até estava vendo essa semana, eu estou num grupo que eu morro de rir, que é o ESG da depressão, né? que aí tem várias figurinhas, aí, né? Mas tem uma lá que a pessoa assim, ai meu Deus, mais um questionário, ou seja, porque quem é da área de sustentabilidade, né? Se a empresa não, não tiver definido, estruturado aquilo que ela quer se posicionar, né? Mas quem é da área da sustentabilidade enlouquece, porque surge um novo negócio, ó, fulaninha, eu quero que você também veja esse daqui, eu quero que você também veja esse daqui, entendeu? É uma loucura total, né? Por exemplo, eu tenho uma conhecida, né? Que ela fez um diagnóstico com os stakeholders para saber quais são, né? Por exemplo, quais são mais os frameworks que eles consideram, que era para ela poder ter um norte, né? Mas ela me falou assim, poxa, gente, senão eu fico maluca, porque eu tenho que responder o ISO, o ETO, digamos, sistema B, não sei o que, aí eu dou tiro para tudo que é lado, ou seja, mas o que que de fato importa para a companhia aí fazer para os stakeholders dela? É isso assim, eu estou te falando como... Não, não, faz todo sentido. Não, faz todo sentido, senão você não vai passar o ano fazendo só isso, né? Ah, pois não, mas eu vou te falar assim, é porque eu quis entrar para ver, eu falei, aí eu comecei, eu falei, não, gente, eu não vou fazer, eu vou me segurar, não vou entrar, senão vou ficar louca, mas assim, mas aí concordando com você, sim, eu acho que é uma ferramenta que é gratuita, né, que te dá a oportunidade de você avaliar, né, a tua empresa, de ter um diagnóstico no final, e assim, aí na prática está super em alta, né, e eu acho que quem puder fazer, que quem tiver disponibilidade de fazer, faça, entendeu? Eu acho que é isso, tá? E aí, então aqui, gente, então, de novo, aqui é o sisteminha, tá? Aqui tem o link, você entra, você dá, mas você clica iniciar, tá? E ele já te abre para você se cadastrar, né, assim como a Cecília falou, ele vai abrindo, né, ele vai perguntar qual é o tipo de empresa, exatamente isso, o porte, onde você atua, qual que é o teu impacto, se você é de alto impacto, se você é de baixo impacto, mas ali você vai conseguir se avaliar, tá? E é com base nesse questionário que depois eu até trouxe um, né, os exemplos, mas só das perguntas, que aí se der tempo, a gente passa rapidinho, tá? Mas tudo isso está lá no site, do sistema B, tá? Então vocês têm toda, mas todo esse material está lá, né? Então, digamos, aqui começa com as perguntas, você vai avaliar o seu impacto, né? Você tem um relatório onde você consegue comparar o seu impacto com a média das outras empresas e você tem um relatório de impacto, tá? Então aqui eu vou entrar assim, gente, eu vou passar, tá? voar, Porque lá no site você vai encontrar, né, os exemplos, né, que são os mesmos que estão aqui, né? Então, você, na governança, então qual é a percentagem que é avaliada quanto ao desempenho em relação às metas sociais, ambientais e corporativas? Eu tenho um processo formal para compartilhar informações, tá? Então, são todas questões, né, de múltipla escolha, tá? Você, mas eu vejo aqui uma pegada, ou seja, de novo, né, mas eu, quando preencho o etos, né, eu vejo, porque o etos, né, a gente, né, assim, com a liberdade da palavra, tá? A gente não me leva a, não me leva a mal, mas ele é muito mais detalhado, né, mas, por exemplo, ele é detalhado, ele vai mais a fundo, né, ele é mais, não é como dizer, mas ele é mais radical, às vezes, acho que nas questões só se ambientais, mas só que do que o Ize, por exemplo, mas não que o Ize não aborde também todas aquelas questões, só que o etos, ele vai pontinho a pontinho, mas é muito mais profundo em certas dimensões, né, é porque ele tem uma pegada mais socioambiental, então, vendo aqui, eu vejo que ele, né, de novo, acho que o Sistema B, ele traz temas que se falam, né, claro, né, de novo, é porque todas as dimensões vão sempre trazer, né, direitos humanos, relações trabalhistas, diversidade, vai, vai trazer a parte de hora extra, né, só que ele, mas ele vai, mas ele vai mais a fundo, mas eu, digamos que ele põe o dedo na ferida em certas questões, tá, porque ele tá te perguntando ali, olha, o que que eu, né, de repente alguma informação que não é perguntada lá nos outros questionários e que você pode dizer que você tem a prática, mas, mas aqui ele pega, tá, ele, mas eu digamos que ele vai, mas ele pega, se você, se você executa de fato as tuas políticas ou não, é como se tivessem sido mapeadas perguntas, né, Cecília, qual é a minha, né, eu fiquei com esse fim, né, porque você pode, num questionário, falar assim, ah, eu tenho a política, eu tenho a política tal, né, você tem compromisso? Tenho, mas às vezes não estão te perguntando lá por dentro, olha, você vê essa hora aqui, você controla isso aqui, tá, e que aí é de novo, né, e voltando lá no meu primeiro exemplo, quando a gente era, né, que você é avaliado por um examinador, né, só que por um avaliador que vai na tua empresa, ver os teus processos, ver as suas políticas, ele pega, entendeu, porque ele vai ver esses números, ele vai ver as evidências, entendeu, então não basta você ter política, você ter compromisso, né, você divulgar alguma coisa, né, mas é o examinador que vai chamar o teu empregado e vai perguntar, você foi treinado sobre o código de ética? Você lembra o que ele fala lá? Mas ele vai ver a disseminação, vai ver se foi efetivo, tá, então de novo, acho que o grande destaque aqui, acho que de ser uma empresa B, é você passar por um processo de, de visita, né, porque isso é um diferencial, e você ter a mudança do, do teu estatuto, tá, então seguindo, né, você, oi, Marta, alguém queria falar alguma coisa? Não. Não. Estão seguindo, né, o que que faz parte desse pacote todo, né, você vai ter, mas você tem acesso a um guia de melhores práticas, né, você, o site até encontra alguns exemplos, tá, de boas práticas, né, você, aqui já é assim, falando, aí falando sobre o movimento B em si, de novo, ele é muito mais abrangente, né, do que ser só uma empresa B, né, você tem outras plataformas também, Cecília, se você, porque aqui eu não conheço, tá, essas outras plataformas, eu trouxe a informação, ou seja, nós temos outras iniciativas, tá, você tem uma plataforma voltada, né, que, mas só que eu entendi que é isso, que, que os investidores podem ter acesso, tá, tipo como nós temos, por exemplo, essas, mas essas empresas, de ratings, né, que elas têm plataformas, que elas dão acesso lá, pra quem paga, tal, e que consegue ver as informações das empresas, os ratings, os rankings, tá, ou seja, você tem a Academia B, né, que faz a ponte entre o movimento, entre o movimento B, né, e a, e a, e a, e a academia, as universidades, temos sistema, mas temos também, é a, é a Cidades Mais B, né, que é uma plataforma também, que é do, do Sistema B, com, mas só que com as Cidades, mas só que nós temos aqui até um exemplo do, Rio de Janeiro, tá, mas teve um projeto aqui, Rio mais B, tá, e aqui acho que eu vou concluir, que é, pra gente abrir aqui, acho que pra gente conversar um pouco, tá, e aí de novo, acho que aqui, né, de novo, acho que concordando lá com o que a Cecília falou, né, a gente viu que é, ou seja, é uma ferramenta para diagnóstico, de novo, porque ela é gratuita, então todo mundo pode usar, né, então acho que é mais uma ferramenta, mais um diagnóstico, tá, e que ele evolui pra um propósito maior, pra um comprometimento, tá, e que pra mim é a pegada, diferente das outras ferramentas de diagnóstico, que nós já conversamos aqui, tá, então acho que era isso que eu queria dar informação, tá, e aí eu queria assim, acho que a gente pode trocar um pouco de ideia, né, é, o que se, assim, eu não sei se, mas se, mas alguém aqui quer trabalhar com a, né, com, pra ser uma empresa abessa, né, acho que se, aqui, acho que se alguém tem esse objetivo, se quer compartilhar com a gente, se já preencheu ali aquele questionário, entendeu, eu acho que no dia que eu conseguir ter uma brecha, eu vou entrar, pra preencher, entendeu, o que que vocês acham, pessoal, eu acho que é um tema que tá bombando, né, eu vejo muita gente perguntando, gente, né, né, acho que uma Cecília falou, mas eu já fui questionada, mas você tem o questionário, eu falei, não, não tenho, então acho que aí a Cecília bem trouxe, né, que a gente não tem disponível por, dado que ele é bem customizável, né, então como que você gera um questionário dali, né, não tem um único, né, questionário, assim, eu fui pensando quem montou as perguntas, assim, acho que foi um trabalho, assim, exaustivo ali, pra você poder abrir, pra você poder pensar perguntas diferentes, que se fala com os outros frameworks, né, que estão alinhadas, de novo, com os conceitos que já são padrão, mas que não são simplesmente iguais, né, que eu vejo que elas são mais profundas, mais detalhadas. E, assim, complementando sobre isso, tem muitas perguntas, assim, o questionário tá sempre sendo aperfeiçoado, e tem um grupo de pessoas que são responsáveis por esclarecer. Então, quando a pessoa tem dúvida, a gente, inclusive, você manda um e-mail, fala assim, olha, né, se pergunta aqui, eu não me entendi o que é, depois como é que comprova, não sei o que e tal. Entendi. Então, por exemplo, quem é multiplicador? Não. Acho que eu... Eu acho que eu... Você quer falar, Pina? Acho que não, acho que eu vou dar um mute nele aqui, acho que ele tá com o microfone aberto. Então, o... Só que voltando à pergunta, mas quem é multiplicador, mas ele acaba vendo quais são as perguntas? Todas? Não, a gente não vê. Também não? Não. A gente também não vê, porque não tem esse lugar. Esse lugar, entendi. Você pode... Eu já vi um questionário inteiro, porque eu já vi... Não inteiro, eu já vi um inteiro que alguém respondeu. Entendi. Porque a pessoa exportou tudo, lá os resultados, não sei muito bem como é que funciona esse processo, e depois compartilhou com a gente, num grupo de estudo. Mas eu... É assim, eu não tenho esse questionário que eu posso ir lá, olhar, pergunta 1, 2, 3, 5, não, não, não. Não tenho. A gente tem uma pergunta aqui do mundo, eu já vou fazer, mas antes disso, deixa eu... te perguntar. Mas você não acha que... que... que as perguntas deveriam ser públicas, não? Porque eu, assim, eu não... Porque quem trabalha com isso, de novo, acho que seria bacana você ter... É, assim, eu vou te falar. É o que eu te falei, porque aí gera, de fato, vai gerar ali um grande... Porque tem uma dedicação ali, entendeu? para a gente, porque por... A gente tem a curiosidade, né? De saber, né? Tudo que está ali, né? E às vezes, pelas demandas do... O profissional SG, né? Mas ele ainda está tão enlouquecido, né? Que a gente não consegue, de repente, parar, sentar... Porque para responder, eu entendo assim, que... Mas eu, Regiane, eu não vou entrar lá e vou responder qualquer coisa só para ver o questionário, entendeu? Mas eu quero fazer direitinho, fazer, sentar, pensar, ver, 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 ver quais áreas as práticas, entendeu? E aí, para mim, de repente, poxa, eu vou mobilizar toda a companhia sobre aquelas perguntas, sobre aqueles percentuais, tá? E sem, de repente, estar no meu checklist fazer de fato, entendeu? Que era o que eu estava falando antes. Então, se eu tivesse acesso ao questionário, né? Eu poderia, mas ir trabalhando aquilo, sabe? Eu não sei, eu entendo. A logística aí, entendeu? Eu não sei por que... Não pode responder, mas eu estou compartilhando o meu, né? A minha dificuldade. Eu posso até perguntar e depois eu coloco lá no grupo, lá do Telegram. Você entendeu a lógica? Não, eu entendi, claro. Eu acho que todo... Ou senão eu chuto tudo e aí depois, assim, tá entendendo? É porque tem coisas lá que você vê? Qual que é o percentual? mas, mas, certamente, vai ter pergunta que eu vou ter que, mas ir na área, entendeu? Fulanine, você levanta para mim, entendeu? Mas com mais áreas, né? Mas é a vida prática, elas já são tão assoberbadas, com tantas demandas, mas para eu fazer mais uma, tá entendendo? Gente, deixa eu só fazer aqui, que temos que... Eu acho que essa pergunta aqui do aluno é super legal, porque existe uma questão focada nas pequenas e médias empresas, se você deixar eu responder. Não, claro! Isso é uma coisa chamada o caminho B, que é um... que apoia justamente pequenas e médias empresas a responder o questionário e fazer a certificação, né? Então, é um tipo um workshop que é oferecido algumas vezes no ano, então, se você acompanhar lá as redes sociais, o site e tal, se inscrever para receber newsletter, etc., você vai acabar recebendo essa informação, ou então mandar um e-mail lá para eles perguntarem. Mas ele tem uma... um foco, assim, para trazer essas empresas, para mostrar que isso não é só coisa de empresa grande. E, se você for olhar o perfil das empresas que já são certificadas, tem muita empresa que não é imensa. Tem empresa pequena e média também. E tem sempre poder contar, assim, com a ajuda de multiplicadores e tal, que é uma coisa que também pode ajudar a pequena e média empresa, né? E, para mim, o mais bacana de tudo é o fato de que o questionário está na internet disponível, é aberto e é gratuito. E, mesmo compartilhando um pouco dessa sua angústia, Regiane, sobre de não estar lá, tipo, ah, eu vou baixar um PDF para poder olhar, e aí olhar, agora é essa, não é, não é? Quais as que me interessam? Talvez esse não seja o propósito. E, justamente por isso, que eles não coloquem, entendeu? Seja para ser uma coisa que a pessoa olhe para o todo do questionário, não para o outro. Então, aí, por isso que eu, assim, que eu te falei, acho que, então, por exemplo, porque antes de você preencher, acho que você tem que resolver se você quer ou não ter aquele propósito, que é o que eu te falei lá atrás, assim, se eu, de fato, se eu vou me comprometer a mudar o meu estatuto, se eu vou me comprometer, se eu vou ter aquele custo, ou seja, se eu quero, de fato, ser uma empresa B, entendeu? Eu acho assim, mas no fundo, acho que a gente está falando da mesma coisa, porque, assim, porque, na verdade, eu tenho a curiosidade, mas como profissional, é esse jeito, para ver o que está ali, entendeu? Mas, assim, mas eu, mas eu, não tenho, mas só que o propósito hoje, assim, é como tudo meu, entendeu? Então, eu vou entrar, entendeu? Eu posso ficar falando, mas eu tinha curiosidade para saber quais são as perguntas, entendeu? É isso. E tem mais uma pergunta aqui, gente, antes que acabe... O Carlos também estava levantando a mão aqui depois. Ah, tá. Deixa eu só ver essa daqui, que é a do Daniel, se o sistema B disponibiliza os relatórios referentes às empresas B. É público, né? Quem é empresa B tem que publicar, né, o seu relatório? É, sabe, assim, eu sei, eu acho que tem uma coisa de benchmark lá, mas eu não sei se, eu não sei se está apontado para qual empresa é o quê. Eu acho que o benchmark é por setor, alguma coisa assim. Mas quem é empresa B não tem que divulgar o seu relatório, não tem que ser público? Não tenho certeza como é que é essa publicação, não. Eu já vi, mas é que eu não lembro se estava, se era, se tinha dizendo qual era a empresa e qual era a pontuação. Talvez tenha a pontuação geral, mas não tenha por item, sabe? Eu não lembro agora que naquele levantamento que a Camila fez para mim, né, que fez lá, fez para a gente lá olhar, lá fala que a empresa tem que divulgar o seu relatório publicamente, né? Pode ser. Então, de repente, acho que a gente pode ir numa empresa B e ver se tem um relatório disponível. Eu vou olhar isso hoje, porque se for o caso, a gente compartilha lá no grupo. se for público, a gente coloca o link lá, a gente olha. Carlos, diga, Carlos. Desculpa. Nada, imagina. Eu acho que essa pergunta do Daniel, talvez tenha se referido a um consolidado, tá? Não sei se foi isso que eu quis dizer. Mas se vai ter um ranking ou coisa parecida das empresas que são certificadas. Eu acho que não. Ah, entendi. Não é uma empresa. Se tem um ranking, se tem todo... Ah... Imagino que seja isso. Vou falar rapidinho. A minha dúvida, na verdade, por exemplo, no ISE, as empresas, elas respondem, Mas ficam as respostas que elas deram diferente das perguntas. Era isso que eu estava, na verdade, perguntando, se, como o questionário, ele é... que eu já falava, mas cada empresa, conforme vai responder um ponto de contínio diferente, seria uma forma de pinturar onde que está o impacto dessa empresa em frente ao sistema B. Essa era a minha dúvida. Porque o ISE divulga, né? As respostas de todos. Entendi. Mas, olha, porque eu acho que... Aí eu já não sei se tem naquelas plataformas, que eu até citei, que tem umas plataformas. Eu não sei se tem alguma plataforma. Vou também anotar aqui para a gente pesquisar. Se tem uma plataforma com as respostas. Cara, eu acho que creio... Assim, eu creio que não... Não sei. Porque se o questionário, se é customizável, assim, dessa forma que ele é tão ramificado, como que você vai comparar? Não sei. Entendeu? Talvez seja um trabalho que eu... assim, que eu não sei se dá para ser feito por pergunta. É que é... Porque o do ISE, mas só que as perguntas, elas são iguais. Entendeu? Então, você consegue clicar ali, né? E ver como todo mundo respondeu aquela pergunta. Como o ISE agora também vai ser customizado, vamos ver como que vai ficar isso. Não sei bem. Ih, está passando um bombeiro aqui. Carlos, faz a tua pergunta. Obrigado. O Rê, só rapidinho, só interrompendo aqui, na verdade, dá continuidade nessa pergunta, só toma cuidado que já são sete e meia, tá, gente? Para a gente assegurar. Tá bom. e a gente dá continuidade lá depois no grupo respondendo, senão a gente faz na próxima aula, tá bom, gente? Obrigada. Desculpa. Não, é porque no meu computador são sete e vinte e oito, é só que o celular é diferente. Ah, não, tudo bem. O computador, eu estou olhando, eu estou vendo a hora, outra hora. Tá jóia, gente, só para ajudar. Então, vamos encerrar, gente? Carlos, você quer colocar alguma coisa? você tinha levantado a mão porque você coloca, a gente encerra. E a gente continua lá no núcleo debatendo. Acho que foi só, antes de acabar, acho que agradecer a Cecília a sua participação mais mega especial, tá? Que foi uma aula conjunta aqui hoje, tá, gente? Muito obrigada. Acho que a gente pode, de fato, trazer mais temas assim, ou seja, acho que a gente pode ver os temas que nós queremos debater e a gente discute aqui, entendeu? Mas eu posso não ter, eu posso não trabalhar, não ser especialista, mas a gente manda ver aqui, tá? Eu vou botar um link lá no grupo que eu já achei um lugar aqui onde dá para ver a pontuação de cada empresa. Ah, obrigada. Aí, está ótimo. E aí, Carlos, diga, encerre a nossa aula hoje, então. Pode falar. Responsabilidade, mas só aquela que eu gostava um pouquinho antes, a questão de ter acesso ao questionário ou não, estou começando essa história de SG há pouco tempo, e eu me reportei muito ao GRI e ao CIMA-B, acho que são os dois referenciais que para mim fizeram mais sentido, mas eu deixo os dois como complementares, não são competidores, vamos dizer assim, Isso. Eu acho ele muito mais construtivo e talvez por isso você não consiga ter acesso a todas as perguntas, porque tem uma coisa de provocar, de você construir a sua postura dessa forma. mas acho que se a organização vai lá e ver as perguntas por si só, ela vai conduzir isso de uma forma talvez errada pelo ponto de vista do sistema D. Talvez por isso não aconteça. Pode ser. No meu caso específico, precisava eu fazer um questionário para onde eu invisto, não o meu questionário da minha empresa, mas eu verificar as outras empresas. E nesse ponto foi impossível, porque como a Silvia falou, isso é muito personalizado, eu não consigo ter um padrão para o meu investimento em empresas diferentes, entendeu? Acho que é por aí. É, também acho que é por aí. Eu gosto muito do sistema B por ele assim, novamente, acho que ele é muito consentido, te ajuda a chegar lá. Então, gente, vou encerrar por hoje, eu super agradeço, gostei bastante, acho que foi super bacana, todo mundo participando, falando que nós tenhamos muitos anos assim, tá? Mais uma vez, obrigada, pessoal, mas eu vou encerrar porque temos outra reunião, tá bom? Obrigado a você. Bom dia, a gente vai se falando lá no grupo, então. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, eu tenho que encerrar aqui, peraí. Ah, eu tenho que encerrar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo. Obrigado.